Desde o dia de ontem, alguns populares haviam ligado para a polícia fazendo uma denúncia que havia um senhor trafegando naquela via sentido Posto Martel e a Casa de Pedra transitando ali numa moto com uma arma longa e uma arma curta. E aí, diante disso, a viatura esteve no local, mas não encontrou êxito no dia de ontem. Hoje, novamente, recebemos a denúncia, nós estamos numa patrulha rural desde semana passada e aí nós deslocamos lá no local hoje, pela manhã, agora, e deparamos com esse senhor que estava portando essa arma espendurada nas costas, pilotando a moto. Ao ser abordado, o mesmo diz que trabalha há mais de 10 anos ali naquela região fazendo a proteção do milho ali para evitar que alguém pegue esse milho. A gente explicamos para ele, ele se diz um cidadão trabalhador, nós relatamos para ele que o ato dele estar trabalhando tudo dentro da normalidade, mas o ato dele estar portando essa arma longa, visível a todas as pessoas que passam lá, dizendo que está totalmente errado, porque a arma não tem porte nem posse, então ele não tem nenhum documento legal para fazer esse tipo de trabalho. Então, diante disso aí, nos coube a nós nos conduzi-lo para a delegacia, onde está sendo confeccionado o boletim de ocorrência, o qual dará aí as providências cabíveis. O que foi encontrado com esse senhor, além dessa arma? Foi encontrado essa arma, né, de calibre longo, 32 e 27 munições. A gente percebeu também pelas imagens que também havia aí armas brancas em posse desse senhor. Sim, e duas facas, né? Ele disse que usava essa arma para questão de proteção, de animal, de onça, foi o que ele alegou, né? Mas a gente crê que pode ser para intimidar as pessoas para não pegar lá o milho da lavoura, né? Segundo ele, trabalha aí para o proprietário da área lá há mais de 10 anos. Agora, Sargento, é sempre importante essa patrulha rural que está acontecendo para a população também, né? Flagrar qualquer tipo de situação, como esse caso, acionar a Polícia Militar. Sim, sim, esse é um trabalho que a polícia vem se intensificando, né, na nossa região. Estamos até fazendo um trabalho aí de cadastramento das propriedades rurais do município, né? O qual, após ser cadastrada, o proprietário que quiser vai estar colocando uma placa lá de identificação pela patrulha rural, qual será feita pela Polícia Força Tática de Rondonópolis, patrulhamento rural de lá. Agora, esse senhor foi entregue à Justiça, aguardar aí os próximos passos? Sim, agora vai ser entregue aí, né? E os próximos passos vão ser conduzidos aí pela Polícia Judiciária Civil. Tchau, tchau.